Esta aula está sujeita à licença Creative Commons BY-NCSA, autor Andrés Pfenig, Departamento de Engenharia e Química, Universidade de Lege, Bélgica, exenção de responsabilidade se aplica. Olá, bem-vindo de volta à nossa aula de Operações Unitárias com Princípios Térmicos. Nós ainda estamos na sessão introdutória e hoje eu gostaria de mostrar para vocês os métodos principais que são usados para projetar essas operações unitárias com princípios térmicos. Nós vimos na aula anterior que, por um lado, que nós estamos abordando os equipamentos como um todo como uma série de estágios unitários. Nós subdividimos mentalmente o equipamento todo em sessões ou estágios teóricos. Nós sabemos que em cada um dos estágios nós temos o equilíbrio, mas também sabemos que cada um dos estágios devem estar conectados de alguma forma. E uma das questões é como nós conectamos esses estágios. E a resposta para ela é através de balanços. Agora, o que são balanços? Bom, estamos assumindo aqui que você está fazendo um curso de Engenharia Química e que em outras aulas você já teve algum tipo de contato com esse conteúdo de balanços materiais energéticos. Mesmo assim, será apresentado para vocês algumas noções, alguns princípios de o que é um balanço. De uma maneira geral, um balanço pode ser escrito da seguinte maneira. Uma mudança em um determinado volume de controle é igual a o que está entrando menos o que está saindo mais o que é produzido menos o que é consumido. E como exemplo, nós podemos ver aqui na figura uma pequena bolsa. E como exemplo, nós podemos aplicar esse balanço ao dinheiro, a quantidade de dinheiro que está dentro dessa bolsa. Uma coisa muito importante para fazer esse balanço é, primeiro, determinar o volume de controle, ou seja, determinar os limites do sistema o qual estamos considerando. Então, nós consideramos uma parte de um sistema maior nesse volume de controle e nós delimitamos a fronteira desse volume de controle e aplicamos todos esses princípios aqui vistos. Nesse volume de controle, nessa fronteira, nós avaliamos o que está entrando nessas fronteiras, o que está saindo, isso pode ser avaliado tanto em massa como em invasão, moles por hora e assim por diante. Depende de como nós estamos considerando o nosso sistema, se é um sistema embatelado, se é um sistema contínuo e baseado nessa característica do sistema, nós vamos ver em que unidade nós vamos fazer o nosso balanço. Depois, nós contabilizamos o que está sendo produzido e o que está sendo consumido. E nesse momento, nós começamos a pensar no que está dentro do volume de controle e não só nas suas fronteiras. Um exemplo que pode ser usado, por exemplo, no caso de engenharia química é quando nós temos reações químicas onde alguns compostos vão estar sendo produzidos, enquanto alguns reagentes vão estar sendo consumidos. Então, alguns são produzidos, enquanto alguns são consumidos. Nesse caso, esses dois últimos termos devem ser considerados no balanço. Nos próximos capítulos, nas próximas partes dessa aula, nós vamos ignorar esses dois últimos termos do termo de produção e do consumido. Vamos considerar muito pequeno o que não existe, porque nós estamos considerando somente estágios de equilíbrio, sem reações. Então, isso é uma das maneiras de descrever o que está acontecendo dentro dos nossos processos de separação, ou seja, aplicando essa equação de balanço. Esses balanços vão ser usados para conectar os nossos estágios teóricos, porque nós vimos antes que em fluxos existem invasões conectando os diferentes estágios teóricos dos nossos processos de separação. Sendo assim, nós usamos as equações de balanço para conectar os estágios teóricos. Então, temos dentro do estágio o equilíbrio correndo entre as fases, para configurar os equipamentos com um balanço global de todo o equipamento, além dos balanços por estágios. Ou seja, estaremos sempre usando informações do equilíbrio da termodinâmica e, por outro lado, os balanços. Agora, uma questão importante é como construímos esses balanços, ou seja, em quais variáveis, por quais variáveis nós vamos aplicar essas equações de balanço. E a parte mais fácil, mais óbvia de como montar esses balanços, é avaliar propriedades, fazer esses balanços avaliando propriedades que não mudam. E se nós quisermos entender quão fundamentais são essas quantidades, nas quais nós vamos fazer os balanços, nós temos que conhecer o Teorema de Nutter, que foi uma matemática alemã. E essa matemática desenvolveu o Teorema de Nutter. E esse Teorema combinou variáveis, propriedades físicas invariantes a leis de conservação. É possível mostrar de uma forma fundamental as leis da física. Se uma determinada variável é independente do tempo, não muda com o tempo, então a energia deve ser conservada. Isso não quer dizer que o tempo não desenvolva um papel importante nas leis físicas, isso quer dizer somente, quer dizer que a estrutura da lei física não muda. Devido a isso, a energia deve ser conservada. Isso não se aplica para invarianças relativas ao espaço. Quer dizer que as leis da física se aplicam em qualquer lugar, aqui, em outro lugar do planeta, na Lua ou em outra galáxia. Onde você quiser aplicar essa lei da física e como essas leis da física são invariantes no espaço, o momento, consequentemente, o momento deve se conservar. Também se a lei da física é invariante sob orientação, ou seja, se você aplica em uma direção a mesma, aplicada em outra direção, e aplicada a mesma em outra direção, então isso, por consequência, resulta em que o momento angular se conserva. Então, essas propriedades que se conservam são fundamentais. E elas, como fundamentais, representam as leis físicas da natureza que regem o nosso planeta. Eu mencionei anteriormente que a massa deve ser conservada, como nós aprendemos em diversos momentos. Mas, a massa sendo conservada, a massa não aparece aqui. Como isso pode acontecer? Na verdade, nós temos que considerar esse termo energia de uma maneira um pouco mais aprofundada. E se nós formos ver um pouquinho mais aprofundado, segundo Albert Einstein nos mostrou, a energia e a massa estão, de certa forma, conectadas. Se nós temos uma massa, uma quantidade de alguma coisa, e nós multiplicarmos pela constante de velocidade da luz ao quadrado, isso é a quantidade de energia que tem nessa massa que estamos considerando. Bom, então, massa e energia são coisas que se convertem. E agora, nós podemos pensar como nós vamos fazer um balanço de massa e um balanço de energia. Que é o que nós geralmente fazemos em engenharia química. Nós fazemos um balanço de massa e um balanço de energia. Mas como vamos fazer isso se, segundo o que vimos anteriormente, só existe a conservação de energia? Como nós vamos fazer balanços separados se os dois estão conectados por essa equação? Bom, a razão por que nós consideramos esses balanços separados é que, na verdade, nessa equação, a energia está sendo considerada em níveis completamente diferentes. De um lado, nós temos massa, que contém uma quantidade muito grande de energia. A quantidade de energia contida em uma quantidade massica é extremamente grande. Isso quer dizer que, se você quiser mudar essa quantidade de massa, você também precisa de altos níveis de energia. E, geralmente, em engenharia química, não se tem essa quantidade de energia disponível para fazer esse tipo de transformação de massa. Isso quer dizer que a nossa massa se conserva porque nós não temos energia suficiente para reduzir essa quantidade de massa e transformá-la em energia. E, por esse motivo, nós podemos considerar que as partículas, os átomos e os moles, eles se conservam, não mudam, não variam em nossos processos de engenharia química. Porque a energia contida na massa é constante, nós não podemos variar ela, consequentemente, a massa também permanece constante. Então, devido a isso, em nossas reações químicas que nós consideramos, os níveis energéticos são extremamente baixos. As conversões, se a gente considerar a energia necessária para uma conversão de uma reação química, energia considerada para converter a energia em massa segundo a equação acima, a energia de uma reação química é muito menor. Por isso, nós consideramos a massa como constante na maioria dos casos. E essas únicas exceções são, no caso que reações nucleares estão ocorrendo. Se nós somos engenheiros químicos que estão considerando reações nucleares, por exemplo, se nós estamos responsáveis por uma planta nuclear, por exemplo, planta de energia nuclear, então é necessário considerar essa transformação de massa em energia. E se você está trabalhando com processos químicos comuns, você é um engenheiro químico que trabalha com processos que não há reações nucleares, você pode considerar a massa como uma propriedade que se conserva. Nós temos ainda outros tipos de energias, energias que têm um nível muito mais abaixo do que a energia de conservação de conversão de massa. energia das ligações químicas, que são, geralmente, têm um efeito grande. Calor, energia cinética das moléculas que estão se movendo, energia potencial devido à diferença de altura. Pode ter outras formas de energia que você pode estar considerando. Então, essas considerações dividem a energia basicamente em duas partes, digamos assim. Relacionada à massa, o que leva, nós já vimos que massa é uma propriedade que vai ser conservada e a das aplicações de energia química e também a conservação de energia que também vai ser conservada, assim como a massa. E agora nós podemos estudar, considerar essas variáveis que estão sendo conservadas, pelo menos em algumas condições. Bom, então, em que condições são essas? Conservação da massa sem reações nucleares, também, se não tivermos reações nucleares ou reações químicas, a massa de um componente individual se conserva, de um átomo, de uma molécula, vai ser conservada. Se não tivermos esse tipo de reação, a massa de cada componente individual em misturas, então nós vamos trabalhar com um sistema de separação de sempre ter uma mistura envolvida, então a massa vai se conservar. Como consequência, temos o próximo item, se a massa dos componentes individuais se conservam no equipamento, então, e não tivermos reações químicas ou nucleares, o somatório de todas a massa de todos esses componentes é o total de substâncias e essa também vai se conservar. Então, se não tivermos reações químicas, todas as massas vão ser constantes, vão ser conservadas. Reações químicas ocorrerem, essas três massas não vão ser mais constantes. E para essas propriedades, nessas condições, nós podemos ignorar os termos de geração e de consumo, como não temos reações, então, nós consideramos a variação desses termos aqui somente nas fronteiras e consideramos só o que está entrando e o que está saindo no nosso volume de controle. Porém, também podemos considerar, por outro lado, realizar esses balanços nessas propriedades em sistemas onde temos reações químicas, por exemplo, e essas espécies não vão necessariamente ser conservadas desde que nós possamos conhecer e quantificar como isso está ocorrendo. As propriedades estão variando com essa taxa de produção ou consumo dessas reações. Bom, agora, na verdade, nós vamos voltar um pouco atrás, vamos ver o que a gente viu até agora. no balanço que nós queremos aplicar, nós sabemos que podemos aplicar esse balanço para quantidades que se conservam, para variáveis que se conservam, aplicar para variáveis que não se conservam em determinadas condições. Se pudermos quantificar como é essa variação dessas espécies, dessas variáveis, nós também podemos desenvolver equações de balanço sem conhecer essas propriedades. Muitas vezes, os balanços são construídos com o objetivo de descobrir quanto é essa variação, dessa variável que nós não temos a medição, como medila. Ou seja, no caso de um sistema com reação química, nós temos as medições e todos os balanços da entrada e da saída e nós escrevemos a equação e nessa equação tem termos que nós não conhecemos que é a taxa de reação. Nós podemos usar informações desse balanço para determinar a nossa taxa de reação, por exemplo. Então, é possível fazer um balanço mesmo não conhecendo algum dos parâmetros, alguma das variáveis da nossa equação, por exemplo, de uma equação de taxa, no caso de reação, e usar informações do balanço para descobrir essa informação. Podemos dizer que os balanços são sempre exatos. Maneiras de ir contra o balanço vai ser sempre respeitado. A terceira é que a gente pode ter esquecido alguma contribuição do balanço e uma das contribuições foram avaliadas de uma maneira equivocada. A avaliação do balanço está errada, mas a natureza, os termos que compõem o balanço, o balanço em si tem sempre que ser respeitado, vai ser sempre exato. Então, agora nós temos essas quantidades que se conservam, nós sabemos que podemos fazer balanços baseados nessas quantidades que se conservam como quantidades que não são conservadas no caso de reações. E com isso, nós podemos reunir as equações relativas a cada um desses balanços, assim dizendo. nós podemos avaliar o comportamento de uma operação unitária. Então, isso é abordado em métodos de engenharia química, né? E o agrupamento dessas equações de balanço geralmente são determinadas, são denominadas de equação de mesh. Essa equação de mesh e mesh são as primeiras letras, né? De determinadas equações envolvidas em operações unitárias. Então, começamos com a letra M, né? Que é o balanço material para cada componente em cada uma das fases que está envolvida no equipamento ou no estágio de equilíbrio. A ação do equilíbrio entre as fases, que vem da termodinâmica. E se nós estamos fazendo um balanço material onde se envolvam frações molárias ou frações mássicas, nós temos que considerar que o somatório das frações dos componentes nas fases da mistura devem ter, devem necessariamente ser igual a 1. A sua soma deve ser igual a 1. Isso quer dizer que nós temos que considerar também as equações de somatório, ou seja, somatório das frações molares ou mássicas em cada uma das fases deve ser igual a 1. A letra H quer dizer H de heat, de calor, mas está relacionado aos balanços energéticos. As contribuições energéticas que estão sendo consideradas na operação unitária. E esse é o conjunto de equações, equações mesh que nós aplicamos quando estamos fazendo, modelando, fazendo o balanço de um equipamento, de uma operação unitária. As equações que nós temos aqui, geralmente o balanço material, as condições de equilíbrio e o balanço de energia são os mais complicados, as condições de soma na verdade são mais simples, são equações mais simples, onde simplesmente se faz a soma do número de componentes que é bem mais fácil, é a mais fácil desse conjunto de equações. E no que diz respeito ao equilíbrio entre toda a termodinâmica, pode ser que se tem esse equacionamento, às vezes não se tem esse equacionamento é necessário fazer representação gráfica desse equilíbrio do nosso processo, do nosso estágio. E essas equações de mesh são as equações que são construídas e depois resolvidas para cada operação unitária e individual. Bom, então a gente viu os métodos que nós temos para avaliar as mudanças que ocorrem em determinados processos operações unitárias pode ser aplicado para engenharia química em geral, por exemplo, se você tem um reator químico também pode usar escondido de equações que vão ser modificadas de acordo com o tipo de sistema que você tem. E assim eu finalizo por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.